Depois da euforia mostrada pelos cidadãos do Catar na recepção do Mundial de Futebol de 2022, chegam agora as novidades e as excentricidades dos estádios a serem construídos no país. Uma das cláusulas a que o Catar teria de obedecer era ter estádios climatizados devido às temperaturas elevadas que se fazem sentir no país. Então que, com os estádios ao ar livre, o desafio é grande, mas não para o Catar. Pelo menos nove dos estádios ao ar livre vão ter um género de dirigível a pairar nos estádios, construído 100% em carbono para climatizar os espaços e assim arrefecer o ambiente. Cada um vai custar um milhão de dólares e foram desenhados pelo chefe do Gabinete de Engenharia Mecânica da Universidade do Catar. Em termos energéticos, é eficiente, tem incorporado painéis solares para transformar o calor em frio. Por isso, se estiver a pensar ir ao Catar em 2022 torcer pela seleção, já sabe que calor não passa.